Um homem de 31 anos foi preso, gente, por tráfico de drogas no bairro Jardim Natal, aqui em Juiz de Fora. Essa prisão aconteceu na quarta-feira. De acordo com a polícia militar, durante o patrulhamento, dois suspeitos começaram a fugir. Quando eles viram a presença da polícia, a polícia chegou perto, camarada tremeu na base e saiu correndo pelo bairro afora. Claro, a polícia vai atrás. Na perseguição, a equipe da PM conseguiu alcançar um desses suspeitos. E depois, gente, da busca pessoal ali, no primeiro momento, não foi encontrado nada de errado com ele. Os militares, então, voltaram até o local onde eles estavam, onde eles viram a polícia, tremer, correr. Naquele ponto ali, a polícia voltou. Lá, nesse lugar, os militares encontraram 23 buchas e 8 tabletes de maconha, 17 pinos de cocaína e 79 pedras de crack. Além das drogas, foram encontrados 17 munições calibre 9mm e 18 cartuchos calibre 38, além de uma pistola. Você está vendo a pistola ali no meio dessa imagem com os materiais apreendidos? É uma pistola 9mm. O homem foi preso e foi encaminhado para a delegacia. Tem um deles que conseguiu escapar, né? O outro foi causado pela polícia. O que conseguiu escapar deve estar ali ainda se escondendo. Você, morador do bairro Jardim Natal, que sabe onde esse camarada está, você pode ajudar a polícia. Liga no 190. Você não precisa nem dizer seu nome, quem você é, nada, nada, nada. Só ajudar a polícia a chegar nesse cabra aí que escapou dessa vez.